O que é o Senhor? Quando todos vos amar-nos como irmão, será esse o testemunho do meu reino? Quando todos procurar-te-se a justiça, tais a honra conhecer o Evangelho? Novos um mandamento novo, novos um mandamento novo. Que vos amais uns aos outros, como eu vos amo. Todo aquele que me fizer conhecido, pelas obras da verdade e do amor, anuncia a certeza do caminho, aproxima os que vivem sem esperança. Dovos um mandamento novo, dovos um mandamento novo. Que vos amais uns aos outros, como eu vos amarei. Se guardar-te-se os preceitos que vos deixo, tereis força para vencer a opressão. Se fizer-te-se o que vistes e ouvistes, o meu reino crescerá como um ferminho. Dovos um mandamento novo, dovos um mandamento novo. Que vos amais uns aos outros, como eu vos amarei. Não amais somente aqueles que vos amam, mas amai quem vos odeia e vos insulta. É assim a nova lei que venho dar-vos, sois felizes se aqui perdes praticar. Dovos um mandamento novo, dovos um mandamento novo.